Mega Drive, o passado é agora, bom galerinha, estamos eu aqui de novo, só que desta vez eu venho falar pra vocês de uma notícia bombástica, né, o pessoal aqui do canal já sabe, né, que eu tô sempre batendo na mesma tecla, Alô Tectoy, e mano, os caras escutaram a gente, parece que alguém falou, mano, faz assim mano, tá todo mundo pedindo cara, é o Brasil que eu quero, todo mundo tá pedindo isso aí mano, se entrega, se joga, Tectoy, agora vai fi, agora eu vou sem roupa fi mano, agora nós mano, meu Deus mano, a comunidade vai aplaudir de pé mano, Então, notícia bombástica, eu tô gravando esse vídeo com meia hora de lançamento, porque eu não consegui ligar o webcam antes, então deixa eu já até fazer os esqueminha aqui ó, é que eu tô na placa de captura aqui, e vai 1, 2, 3 e, e vai 1, 2, 3 e, pá, vamos lá, olha só a notícia, eu tô aqui no Twitter da Tectoy, olha o que a Tectoy acabou de anunciar, você está preparado? Olha só mano, Tectoy, Brasil é plural, o que seria Brasil é plural? Será que é parceria? A Tectoy vai lá e vai lançar o controle da 8-bit do versão Tectoy mano, emoções fortes podemos sentir aqui agora fi, Alô Tectoy! Ai mano, os cara vai lançar mano, os cara acabou de postar no Twitter oficial da Tectoy mano, os fãs já tá compartilhando mano, os fãs já tá dando like, os fãs quer ver qualidade, os fãs quer ver produto, Tectoy você tá no caminho certo, demorou pra caramba mano, vocês produziram muitas lixeiras, Muita coisa com erro de português mano, mas agora é a hora mano, agora é a hora de vocês dar a volta por cima mano, e com certeza, se a qualidade do produto for boa, Pois os produtos da 8-bit duo são de qualidade excelente pra nível maravilhoso, se a Tectoy acompanhar esse padrão de qualidade cara, eu acredito que ela só tem a vencer aí, inclusive eu tenho um controle desse na minha mão, né? E cara, como o controle é uma perfeição, né? E agora claro, né? O que o fã queria ver, o logo Tectoy bem no meio, né? Tá sendo representado, esse comercialzinho aqui, emoções fortes podemos sentir, né? Vale ressaltar também, que tá o fone de ouvido da Tectoy, então pro cara aí, mano, parece que alguém falou, mano, o jogador hoje em dia quer ficar jogando no celular, quer ter um controlezinho, Mano, vamos fazer um controlezinho da hora, colocar um fone de ouvido assim da hora com o nosso logo, pra eles ficarem carregando nossa marca, põe umas luzinhas assim da hora assim, pra dar um tchan, Mano, tá aí cara, vocês acertaram, mano, a Tectoy tá de parabéns, é pra aplaudir de pé, igreja, mano, cê é louco, mano, cês tão de parabéns, e agora, né, só resta a gente compartilhar essa notícia aqui no canal do colecionador, Assim que sair mais informações, a gente vai tá falando aqui, é, sobre qual vai ser o valor, é, se a qualidade do produto é boa, o que que você achou dessa notícia? A Tectoy trazendo o controle da 8 bit duplo pro mercado brasileiro, sim, agora é oficial, e, cara, mano, eu ia até jogar videogame, já não vou mais, mano, Eu tive que parar tudo que eu tava fazendo pra me gravar esse vídeo, e é isso, tá gente? Então, compartilha aí, se você quiser saber mais notícias sobre esse universo do Mega Drive, e tudo que é relacionado a um todo, né, Inscreva-se aqui no canal e compartilha aí, que a gente vai trazer o review desse controle futuramente aí, se ele tá funcionando, se ele vai funcionar, se, enfim, né, quais são os prós, quais são os contras, né, O preço agora que vai ser uma das maiores dúvidas, né, se vai vir com aqueles errinhos, né, de gramática que até que toa, né, deixa o like aí, Enfim, né, a gente leva tudo na brincadeira, mas, é, emoções fortes podemos sentir, como eu falei, eu tenho um controle desse aqui, cara, Esse controle é simplesmente maravilhoso, tá, é, o nível desse controle aqui é excelente, né, eu só uso ele pra jogar Mega Drive, Antes, eu jogava com os controles piratinha, né, mas eu jogava com os piratinhas porque eu gosto de alguns modelos dos controles piratas, né, E não é por falta de controle, que eu tenho mais de 100 controles de Mega Drive, pois eu sou colecionador, né, e esse aqui é um dos maravilhosos, né, Então tá aí, a Tectoy acertando com sucesso, agora vai, fi, agora eu vou sem roupa, agora eu boto fé na Tectoy, mano, vamos dar uma chance, fi, Agora, mano, agora, é Deus, é Deus, eu vou ficando por aqui, mano, é nóis, mano, se inscreve aí, deixa o like, Mega Zuma!